Bem-vindo ao canal Padawan of Clay, quem fala com vocês é o Padawan e mais uma corrida de GTA, essa corrida aqui é do Noc, Noc sempre manda corridas sensacionais Essa corrida como estamos no Black Friday, essa que se chama Red Friday, apesar que nós estamos junto lindo, é tudo bem, é meio doido, é assim mesmo, vamos lá E vamos nessa, olha galera, é o seguinte, eu já botei aqui a corrida GTA, sacou? Legal Já me jogaram pra fora, já me jogaram pra fora Corrigir a GTA pra gente causar, quero causar logo, vamos no que interessa, armas disponíveis, ih, agora ferrou Não leva mais como é que foi, manda arma, né? Como é que manda missa, não leva mais, não tem que ser jogada GTA, cara Dá pra mandar missa pra trás, não lembro Isso aí que você disse é tudo burrice Prefiro frear do que eu não passar, sacou? Prefiro frear, deixar o cara passar, porque ele pode ser ruim, como eu pervi ele é ruim e eu também, isso que eu rodei Como é que eu seleciono aqui o assunto? Não é esse não Caraca, o cara tá caindo do nada Deixa, 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 deixa eu pegar o arco do cara Não, 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 o cara quer me dar um totazinho no ar, cara, no ar, maldade Não, 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 não explode não No fundo, não explode Como é que dá o... Não, 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 eu pulei, eu pulei, eu pulei, eu pulei Eu pulei Não, cara, como é que eu faço pra escolher Como é que eu faço pra poder escolher as armas? Eu não lembro mais Não lhe interessa Não é que não, tô, eu não lembro mais O problema é que ninguém pode sair do carro, né? Ninguém vai ficar bolado Vai, 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 tô em terceiro, tô em terceiro Putz, quase que eu não passei Quase que eu não passei Essa corrida aqui do imóquio é muito boa Eita, tentaram me acertar Cadê o carro? Tentaram a minha cola Ah, me... Vai Não lembro mais, cara Como é que faz? Aqui não Pra baixo Não Não é, assim que ele muda a visão Pô, eu tô pensando aqui em maldade com os outros Tô em quarto lugar Vamos botar aqui Show Agora ninguém vai me passar mais Porque geral já tá na minha frente Tô em quarta posição Isso é que dá Só pensando em maldade com os outros Mas se eu chegar perto de alguém Tudo bem Não tem míssel O cara quer um míssel no carro A chance aqui é Death Hally Pô, Death Hally é um jogaço, cara Se você já jogou, é Death Hally Já falei desse jogo aqui no canal Hora de ver Nunca trouxe, mas já falei sobre É um jogaço Muito bom jogo Viciante Eu nunca quero trazer Porque vici Tu fica viciadaço Nessa parada Do Death Hally Sério, sem ver Não é, pra jogar Death Hally Uou Quarta posição Pensei que ia voltar Minha ativa aqui Pô, não voltei minhas atividades Olha eu aqui Minha míssel Míssel não é me gravando Fim de mão Uou Olha a Lilin de chegada ali Pô, dava pra roubar Se não tivesse os checkpoints Bom, mas eu gostei dessa corrida Eu só queria ver como é que era Gostei pra caramba dessa corrida aqui Achei sensacional Sai da parede, cara Sai da parede, cara Ali, a gente chegar tá ali já Não posso tomar o MC Aí o MC é muita vergonha Eu também me desconcentrei ali no começo Procurando fazer maldade com os outros É que dá Sempre falei Não faça maldade com os outros Às vezes Não tem tanta gente Vão Não foi, né? Não foi, né? Tem que vir um embalo, né, cara? Cadê seus estudo? Cara, eu ainda vou tomar o MC Putz, girela Mas eu gostei muito dessa corrida Dei umas vaciladas aqui Mas a corrida é muito boa Matou meu MC Fazer o que? Faz parte da vida Eu tinha jogado ela antes Agora eu vou contar pra vocês na realidade Eu tinha jogado ela antes E fiquei em primeiro lugar Só que eu esqueci de gravar meu áudio Porque eu gravo o áudio separado Mas ele tava com a corrida fantasma também Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Pra lembrar os bons momentos de GTA Sim, corredinha Vamos voltar aí Que vai ter atualização em dezembro breve Atualização grande agora Não Atualização em dezembro Vai anunciar Bom, vai um vídeo aí Vou deixar aqui no card, beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook E redes sociais Um abraço Até o próximo vídeo Manda a corrida pra mim jogar Valeu, abraço Fui E aí E aí E aí E lora